Olha aí, prefeito. Rua da Amizade, Bairro Santana. Olha a situação dessa rua, prefeito. Isso aqui, prefeito, foi promessa de campanha na sua gestão. Olha a situação aí, ó. Os moradores aí, ó. Isso aqui é uma rua. Rua da Amizade, Bairro Santana. Olha a situação. Isso aqui não passa nem de bicicleta, as pessoas têm que ir a pé. E esse mato aqui é porque o povo bateu, né? O povo roçou o mato. Por isso que ainda está assim. Porque senão nem rua, nem caminho não tinha, prefeito. O que você está achando dessa rua aqui no bairro Santana? Rua da Amizade. Seu teu, esta rua está muito feia. Cheia de buraco, barroca, mato. Foi prometido em campanha, né? Foi permitido fazer esta rua e nunca fizeram. Nunca fizeram. Aí está em risco, casa caía aqui na beira desta barreira. Eu vejo aqui que as crianças, para ir à escola, têm que passar no meio do mato. Têm que passar no meio do mato, as crianças. Isso porque os moradores fizeram a roça ali, né? A roça. Para poder abrir passagem, né? Para poder passar. E é uma rua que liga justamente à escola, ao posto de saúde, ao centro. O posto de saúde, aqui fica perto da escola, do posto de saúde. Mas não tem rua. Aí já permitiram matar o cobra por aí, por dentro de um mato. Aí já mataram o cobra. E aí nós ficamos com medo. O que a gente vê nas redes sociais é muita coisa bonita, mas na realidade é outra, né? É outra. A realidade é outra. Aqui nossa rua é esquecida, seu Deus. Aqui só aparece um fazenda. Ou vou fazer esta rua. Eu vou ajudar a ajeitar a sua casa, mas só no tempo de política. É uma casa do morador, que é quase caindo dentro desse buraco, dessa vala. Isso aqui é uma vergonha para a gente, que paga nossos impostos, entendeu? A gente tem que trabalhar, prefeito. Tem que sair do gabinete, como o senhor gosta de postar nas redes sociais, e vir para as ruas, trazer os trabalhadores para cá, para pelo menos fazer uma capina desse mato, que está praticamente tudo fechado. É.